Você sabe como que eu tô de pé até hoje? Olho no peixe, tô no gato. Vocês tão ligado que eu vou ser cantor de funk, né mano? E você, Nando? Você vai jogar bola? Sou eu louco, vou ser patrão. Legal, hein? E ver esse desempenho seu? Parabéns, hein? Pô, mano, mesma sintonia, tamo junto, caralho. Mesma sintonia? Daqui a pouco você tá como? Monstrão, né? Não, irmão, tô pelo justo e pelo correto, tá ligado? Essas paradas aí... Mano, ó o seguinte, certo? Você é ganancioso. Só dá uma controlada na sua ansiedade aí, certo? Porque olho grande não entra na China não, mano. Então as coisas aí. De boa, mano. Ah, suave. Liga lá. Então, aquele dinheiro lá que eu tinha te falado, vou precisar... Não, 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 quero saber por quê, pra quê. Não interessa, pra mim não. O importante pra mim é saber se você vai ter como pagar. Lógico, mano. Você é louco, vou pagar. Você tem que se blindar, parceiro. Ninguém vai fazer isso por você, irmão. Bom, nesse caso é só pagar a multa e seguir. Multa do quê? Terem contrato? E o investimento que eu fiz? Mas mesmo assim, obrigado por ter vindo, mano. Irmão, por você eu pulo em qualquer bala. Você sabe o que eu achei engraçado também, cara? Quando o Doni falou pra mim que ele ia bancar tudo e tal. Mas é você que tá bancando, né? Tá chapando, mano. Eu que paguei tudo. Ah, você quer dar uma de malandrão. Calma aí, Ed. Calma aí. Você não já ganhou um truco em cima do trampo do moleque? Doni, você tinha me falado que o Ed é que pagou o clipe, cara. Como você conseguiu esse dinheiro? Fechado, então. Sócio. Aquele maluco lá, o Miro. Olha só. E aí? Não lembra de mim mais não, amigo? Tomou chato de malandrópis? Não ia fazer nada, não. Vem cá, Doni. Meu Deus, querido. Não precisa ser tudo de uma vez, não. É por isso que tem umas parcelas. Mas agora que você tá famoso, que os atrasalados aparecem. Tá ligado, mano. Mas eu juro por Deus que na minha cabeça tava tudo certo. Meu parceiro, que esses caras não tem essa. Você pagou, você não pagou. Não tem minha palavra, não. E aí, Nandô? Presta atenção aqui, fi, ó. Por favor, por favor, cara. Aí. Isso aqui acontece com quem vem roubar na quebrada, entendeu? E que história é essa de dívida da minha mãe? Como é que é? Ó, a olhada ali não quebra. Por favor, mano. Por favor, mano. Vocês sabem o que acontece com quem rouba na favela? Relaxa, Nandô. Morre. 3 mil mais 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Eita, quando você se foge, tá todo mundo lá pra te ajudar. Quando o Doni se foge, tá todo mundo aqui pra ajudar ele. Agora, quando eu me fudo, eu me fudo sozinho, tá ligado? Aí, nesses dez meses, ficamos em... Tá gastando, hein, boy? Você também viu seu carrão lá fora? É, mas dinheiro não é pra vida toda, não, irmão. Você é rico pelo tanto que você guarda, não pelo tanto que você ganha, tá ligado? Esse mês mesmo, tô sem data, mas de tanto show. E é isso, não tô devendo mais pra ninguém também. É, pelo visto, o menino Doni tá precisando refrescar a memória, meu. 201.132 reais e 77 centavos. Você tá me tirando, né, meu? Não é possível, mano. O que é essa aí? O menino veio aqui hoje e eu vi a Tia Lu separando um bolão de dinheiro pra ele no saco de pão. Você mexeu com um trabalhador, mano. Subiu pra outra instância. Pode mandar a tua polícia embora que agora nós vai sujar o pé de barro, tá ligado? Então, ele ficava vindo atrás da minha mãe toda semana, pegando dinheiro com ela e falando que aqui tá minha dívida. Tá certo essa caminhada aí? Tá racionado essa semana? É que eu tive um probleminha, mas eu posso até... Vou te dar um mal, ó. Meu pai é falecido, tá ligado? E aí ele foi na minha mãe porque eu babei era mais fácil. Ei, Miro, solta a voz nessa caminhada, mano. Ô, irmão, eu não peguei nada, não, velho. Coberna a família, tio. É o seguinte, além do dinheiro que ele pegou da minha mãe, ele queria que eu pagasse a dívida toda pra ele. Sem contar todo o dinheiro que você pegou da mulher, Miro? Tá a fé essa história, mano. Você tá oprimindo minha tia, mano? Então você tava trazendo a minha dívida, é só uma cobradela, filho da puta? E eu, por acaso, tenho cara de quem coleciona o problema? Que aí, rapaziada? Não tem olho aí, não. Você confirma essa parada? Se vier com conversinha afiada, o chicote vai estralar. Trava, não. Ó, com olhada ele não quebra. Confirma. Que merda do caralho. Que ideia desse maluco aí, mano. Olhada não quebra. Isso aí é poucas, mano. Quebra braço, perna, costela. Pra servir de exemplo. Você tá mexendo com a minha família, parceiro? Ninguém mexe com a minha família, tá ligado? Ninguém. Você se deu bem porque eu tô fechado com os caras lá, mano. Mas se cuida. Um dia eu posso não estar mais aqui pra te ajudar. Pô, que papo é esse, mano? Tá louco, mano? Que meus planos aí? Vou ficar nessa porra pra sempre, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.